O crime de violência doméstica, violência contra a mulher, ele causa muita comoção, principalmente o crime de feminicídio. Então a gente trabalha, nós temos um programa chamado Mulher Mais Segura, que está no âmbito do nosso programa maior, o DF Mais Seguro, que tem diversas ações, diversos projetos que visam ali prevenir e reprimir os crimes de violência contra a mulher. No âmbito do programa Mulher Mais Segura, nós temos aí um painel interativo, onde ele traz a transparência desses dados. A Câmara Técnica de Monitoramento de Homicídios e Feminicídios faz um trabalho de estudar todos esses casos, a partir daí analisar diversas frentes que ocorrem nesses crimes e possibilitar o desenvolvimento de políticas públicas, não só no âmbito da Secretaria de Segurança Pública, quanto também de outras Secretarias de Estado. É importantíssimo que haja essa discussão com a sociedade civil, com outros órgãos de governo, também com outros poderes e existem mecanismos para isso. A melhor forma da gente poder evitar a violência doméstica e o feminicídio é a denúncia, o fomento da denúncia, mas a gente vem experimentando sim a redução de crimes violentos no DF, principalmente homicídios, mas a gente trabalha para que a gente possa, assim, zerar essa curva, né, que não haja crimes. O programa Mulher Mais Segura, como eu já disse, possui diversas ações ali, ações e programas, né, mas tem também aí novos programas que a gente acaba aprimorando. Então já víamos fazendo um estudo em relação, por exemplo, à aquelas, no caso, as vítimas de feminicídio, os órfãos do feminicídio são aquelas crianças e adolescentes que, de alguma forma, em decorrência do feminicídio, perderam a mãe, né, porque acabou sendo morta e o pai, ou porque se matou ou porque foi preso. Ou seja, é um trabalho de prevenção também. Um desafio, né, que nós temos no enfrentamento da violência doméstica é realmente aí o fomento da denúncia, do registro da ocorrência. Por exemplo, nos casos de feminicídio, especificamente, em quase 70% dos casos não havia nenhum registro anterior de ocorrência. A gente tem um projeto específico na Secretaria de Segurança Pública que se chama Meta a Colher, ou seja, em briga de marido e mulher, a gente mete a colher para tentar salvar a mulher. Então a gente fomenta que as pessoas busquem denunciar o crime. Por exemplo, foi desenvolvida a questão do Maria da Penho Online. A delegacia eletrônica funciona e possibilita que qualquer pessoa possa ali registrar uma ocorrência de violência contra a mulher. A mulher pode, inclusive, solicitar medidas protetivas por meio desse canal. Como já houve caso, em menos de 48 horas, a polícia civil atuou e conseguiu realizar ações e o deferimento de medidas protetivas por meio eletrônico. Legenda Adriana Zanotto